Será parte do rolê concluída com sucesso, tiramos altas pique, fizemos vídeos, vamos almoçar agora. Tomamos sapatinho também? Compramos terreno. É, comprou um terreno de leves, levinho. Pronto do Saraka? Pronto para o Sarakura, bichos. É isso, apresentar o Sarakura aí para os moleques. Vamos fazer uma descidinha mais tranquila agora, só para eles conhecerem e depois, no brakes. Coroa toda torta. Pronto? Pronto, meninos. É isso, bora. Bora? Que comece, hein? Partiu? Vai, vai, vai'veando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As bombadas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo com esse freio As vezes ele esquenta e abaixa Exato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Vai lá, vai lá Desculpa, mano Eu acho Difícil, hein? Puta que pariu Bora Vamos 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 Mostra Nós cachorro Valeu, hein? Os bravos Vamos 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 Vamos